Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo novamente ao meu canal. Nessa nova série de vídeos a gente está falando do mapa energético e como o nosso perfil energético afeta diretamente nosso comportamento, atitudes, decisões e como nossas energias mudam em situações de estresse. São sete energias, como a gente vem falando, e hoje a gente vai entender a três. Quando a gente entra nessa energia, a gente assume responsabilidade pelas nossas atitudes, sentimentos, emoções, temos uma maior tolerância das circunstâncias, perdoamos com mais facilidade e muito, muito importante, temos uma grande aceitação de tudo que nos acontece, desde que sejamos vitoriosos. Ou seja, o mais importante nessa energia sou eu, é o meu bem-estar, é uma energia muito boa, mas um pouquinho egoísta, onde queremos que tudo corra bem, mas se houver um conflito, eu quero vencer, eu estando bem, é o que mais importa. E não tem nada de errado com isso, mas é muito interessante, muita gente tem medo dessa energia por não achar que merece se cuidar em primeiro lugar, estar em primeiro lugar. Egoísmo em si é um sentimento desprezível, ao meu ver, mais, lembra no avião qual a mensagem clara dos comissários em termos de segurança? Em quem devemos colocar a máscara de oxigênio primeiro, no caso de algum problema? O que eles nos ensinam vale para tudo na vida. Primeiro a gente se protege, colocamos a máscara na gente e depois nas crianças. Por quê? Se a gente não está bem e seguro, não podemos de fato cuidar ou salvar ninguém. Esse é o conceito básico da energia 3. Semana que vem a gente vai falar da energia 4, que é o oposto, é a energia do outro. Qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer seu mapa, para saber quais as suas principais energias, entre em contato por e-mail a cris.com ou o whatsapp 202-413-1418. Até semana que vem!